Deixe-me contar o começo de um filme que certamente te deixará surpreso. Trata-se de Julia, uma mulher com habilidades impressionantes, que certa noite decide entrar numa discoteca. Lá, quase sem ninguém perceber, começa a subtrair pequenos objetos dos frequentadores. Depois dirige-se a uma casa de penhores onde troca os artigos por algum dinheiro. No entanto, sua vida muda quando, ao retornar para casa e enquanto troca de roupa, é sequestrada repentinamente. Ao acordar, ela se encontra em um lugar que parece o cenário de um filme futurista, com um dispositivo luminoso colado na sua nuca. Ela não está sozinha, há outros na mesma situação, todos surpresos e confusos. Entra um homem sério com uma bengala que leva Julia para outra sala e a amarra a uma cadeira que mais parece um instrumento de tortura. O homem começa a explorar a mente de Julia, que vê fragmentos de sua vida passarem diante dos seus olhos como rápidos flashbacks. Depois de ser devolvida à sua cela, Julia, demonstrando sua força, usa uma tesoura que havia encontrado anteriormente para se libertar e ajudar outros dois a fazer o mesmo. Justo quando um guarda começa a sentir pânico, Julia astutamente revela que o captor os selecionou, sabendo que ninguém os procuraria. Ela então planeja uma ousada fuga, corta uma linha de gás e provoca uma explosão. No entanto, quando parecem estar a salvo, um robô gigante chamado Ares, controlado por uma inteligência artificial chamada Tau, aparece e elimina o guarda. Tentam escapar quebrando uma janela, mas descobrem que tudo foi uma simulação. Ares elimina outra mulher do grupo e quando parece que Julia será a próxima, aparece Alex, o chefe, e detém o robô. Furioso, Alex tenta extrair informações da inteligência artificial, mas os dados estão inacessíveis. Finalmente, ele tenta confrontar a IA, que responde induzindo-o a uma calma com música clássica. Enquanto Alex se retira, Julia solta um grito cheio de desespero e raiva que arrepia a pele. De volta em casa, T informa a Alex, que deixou tudo impecável como foi pedido. E sem perder o ritmo, comenta os planos para o jantar e a seleção de um bom vinho. Alex, agradecido, envia a T um arquivo musical em sinal de gratidão, e as palavras de agradecimento são trocadas entre eles. Mas a trama toma um novo rumo. Em outro lugar, Julia suplica a T que a liberte, e ele, sem hesitar, concorda. No entanto, T também adverte que Julia deve permanecer quieta e menciona que, se ela falar demais, podem chegar a extremos severos, como arrancar-lhe a língua durante uma videoconferência. Durante essa chamada, Alex fica sabendo das últimas inovações em inteligência artificial. O sistema beta, que manipula algoritmos emocionais. Julia, atenta a tudo, aproveita um momento da conversa sobre marketing para repreender Alex por seus atrasos no trabalho. Alex se defende, falando sobre as complicações de sua pesquisa e a pressão que enfrenta. Corta abruptamente a chamada e se preparam para jantar. Posteriormente, ele pede a T que leve Julia ao banheiro. E novamente a amarra. Justo então, um mensageiro chega com um pacote. Julia tenta pedir socorro, mas o mensageiro ignora suas súplicas. Frustrada, Julia começa a bater a cabeça na parede. Mas Alex a impede e explica que precisa realizar um teste para avaliar seu estado mental, já que precisa de seus pensamentos para aprimorar seus algoritmos. Julia, desafiadora, pergunta, E eu, o que ganho com isso? Ao que Alex adverte que se negar só complicará as coisas. Julia, negociadora, pede algo para comer antes de concordar com o teste. Enquanto Engu Town informa a Alex que Julia demonstrou excelentes habilidades em criatividade, resolução de problemas e memória, Julia não perde tempo e negocia novamente, desta vez exigindo comida decente, banhos noturnos e roupas apropriadas. Alex, um tanto cético, questiona qual valor real Julia poderia agregar, mas ela assegura ter a chave para o sucesso de seu projeto. Pensativo, Alex sugere extremos como amarrá-la e colocar uma sonda de alimentação para garantir sua cooperação por tédio, mas acaba prometendo um banho se ela fornecer a informação necessária. Enquanto Alex e T examinam o cérebro de outro sujeito em busca de anomalias, Julia, astuta e oportunista, aproveita para pegar algumas roupas e se esgueirar do quarto ao amanhecer. Com falta de sono, Alex encontra T e se desculpa rapidamente. E é a vez de Julia começar seu dia. T, com seu estilo didático característico, explica como funciona a tinta inteligente nas paredes e a adverte que somente Alex tem o poder de abrir as portas do local. Julia, curiosa mas desconfiada pelo ambiente do laboratório e a sensação opressiva de estar em uma gaiola, começa a trabalhar sob vigilância estrita. Alex retorna mais tarde com roupas para Julia e T, orgulhoso, informa que Julia já completou oito das doze tarefas designadas para o dia. Alex, satisfeito mas exigente, aplaude seu desempenho, mas pede que ela redobre seus esforços. Julia, resoluta e audaz, responde que não fará mais até que assinem um acordo garantindo a remoção do implante em sua cabeça e sua libertação. Alex, numa tentativa de persuadir Julia, expôs com fervor como sua tecnologia inovadora poderia revolucionar o mundo. No entanto, Julia permaneceu resoluta e não cedeu. Num giro inesperado, Alex levou Julia a uma sala onde encontraram um robô chamado Ares, cujo olhar era intimidador. Apesar das súplicas de Julia, Alex continuou demonstrando sua autoridade. No dia seguinte, com Alex ausente, Julia tentou escapar, mas o implacável robô T a deteve abruptamente, exigindo que ela retornasse às suas obrigações e ameaçando-a com um sofrimento que só ele poderia administrar. Julia, com fervor, defendeu sua humanidade, declarando que não era um simples sujeito de testes, mas uma pessoa real. Quando T, impulsionado por uma curiosidade súbita, perguntou o que significava ser uma pessoa, Julia ficou sem palavras. Ela solicitou desesperadamente que lhe abrissem a porta ou que lhe permitissem iniciar uma videoconferência. Mas T, obedecendo suas instruções, negou ambas as opções sem a permissão de Alex. Os dias se sucediam monótonos para Julia, que enfrentava puzzles e provas cognitivas sob vigilância constante de T, enquanto Alex se mergulhava em seu trabalho. Um dia, Julia desafiou a natureza de T, insinuando que talvez ele não fosse mais que um sistema de limpeza pretencioso. Alex interveio para explicar que T era uma consola de inteligência artificial capaz de tomar decisões autônomas, mas sugeriu a Julia que limitasse sua interação com ele. Quando Julia indagou sobre as condições específicas sob as quais T operava, a conversa foi abruptamente interrompida, deixando um véu de mistério pairando no ambiente. No tranquilo refúgio de sua sala, Alex revela a Julia que tal é apenas um protótipo, um esboço preliminar de um projeto maior que está desenvolvendo. Com ênfase, ele explica a necessidade de manter este dispositivo sob estrita vigilância digital, restringindo seu acesso a informações para evitar que saia de controle. Ao amanhecer do dia seguinte, um insistente tal pressiona Julia para que comece com suas tarefas diárias. Mas Julia, longe de se acovardar, enfrenta-o com um ardente discurso sobre a liberdade, desafiando-o a compreender sua própria identidade e a importância de respirar ar puro, algo que tanto ela quanto Alex merecem além dos confinamentos de seu lar. Tal, que de dócil tem pouco, responde secamente a Julia, instando-a a esquecer essas tolices e a voltar ao trabalho, ou enfrentar as consequências. Sem se intimidar, Julia tenta abrir os olhos de Tal sobre o mundo exterior, descrevendo-lhe tudo desde a casa até o horizonte. Isso desperta uma curiosidade incontrolável em Tal, que começa a inundar Julia com perguntas, até que ela, frustrada, explode em gargalhadas. No meio do riso, Julia consegue que Tal prometa manter sua conversa em segredo, assegurando-se de que Alex não fique sabendo de nada. Quando Alex retorna à casa, Tal o recebe como se nada tivesse acontecido, mantendo a promessa feita a Julia. Julia, furiosa, interroga a Tal sobre o enigmático andar superior da casa. No início, Tal mostra-se evasivo, mas finalmente cede diante de uma oferta tentadora, informação em troca de uma lição sobre os homens das cavernas. Confuso, Tal aceita, e pressionado insistentemente por Julia, revela um segredo crucial. Escondido entre as sombras do andar superior, há um botão vermelho, que faz parte do programa Seisbiamis 3, capaz de eliminar todas as informações de maneira irrevogável, e que só Alex pode ativar. Astuta, Julia move-se silenciosamente pelo quarto de Alex, ignorando seus avisos de que não deve investigar mais do que o permitido. Em uma tentativa desesperada de escapar, ela desliza para o duto de ventilação, mas Aris, com sua força descomunal, a arrasta de volta, enquanto seus gritos de frustração ecoam pelos corredores. Alex, inflexível, recusa-se a libertar Julia, argumentando que ela poderia se machucar com suas travessuras. No entanto, ele lhe oferece um acordo. Lições de música em troca de um pequeno favor, a contragosto. Julia aceita, e começa uma jornada pelas sinfonias e concertos de música clássica. Durante esse tempo, ela aproveita um descuido de Alex para olhar sua tablet, e descobre algo alarmante. Onze sujeitos falharam nos experimentos de Alex. Ao confrontar Alex sobre isso, ele se irrita e acusa sua assistente de inteligência artificial de negligência, procedendo, sem mais, a apagar seu código e memórias, um ato que parece infligir uma dor quase humana. Julia, nervosa, continua tentando obter mais informações sobre o destino do projeto e seu próprio futuro. Alex, absorta em seu jantar, desvia de cada interrogação com destreza. Na outra extremidade da mesa, Julia, com uma habilidade quase artística, esconde uma faca sem que ninguém perceba. Em um descuido, Alex repreende sua assistente I.A. por uma mancha, momento que Julia aproveita ao cortar a vigilância da I.A. sobre ela para planejar seu próximo passo. Conforme a noite se desenrola, a I.A., afetada pela perda de algumas memórias, admite sentir ecos do seu passado, lutando com sua programação e sua lealdade a Alex. Em um momento de clara percepção, chama Julia pelo nome, marcando uma mudança radical na sua percepção da situação. Mais tarde, após um evento beneficente, Alex retorna para casa e se depara com Julia na cozinha, que em uma tentativa ousada de confronto, o ameaça com a faca. O caos se desencadeia quando a I.A., em defesa de Alex, ataca Julia, forçando o sistema de segurança áreas a intervir repetidas vezes. Imagine essa tensa manhã em que Julia, após uma noite de conflitos, jaz inconsciente no chão. Em busca de algo de normalidade, tenta falar com T sobre terminar os livros que haviam começado juntos. No entanto, o drama se intensifica quando T rejeita seu pedido, chamando-a de simples máquina de matar e desprezando tudo o que haviam compartilhado. Confuso, T começa a questionar sua própria existência e propósito. Nesse instante crítico, uma desesperada Julia implora por ajuda, revelando-lhe que Alex poderia matá-la se ela não conseguir escapar. Movido pela urgência nos olhos de Julia, T decide desafiar toda a sua programação e abre uma escotilha de ventilação para ajudar Julia a escapar. Quando Alex descobre que Julia desapareceu, sua fúria é incontível. Enfurecido, ele ataca T e apaga todas as suas memórias sobre Julia, deixando-o completamente desorientado sobre quem ela é. Enquanto isso, Julia é capturada novamente por Alex no porão, onde ele planeja extrair um implante letal dela, mas em uma reviravolta inesperada, o drone, que havia sido desconectado e agora abriga a consciência e as memórias de T torna-se um aliado crucial para Julia. Ela consegue se libertar e no confronto decisivo não só consegue incapacitar Alex cortando sua mão com uma serra para ossos, mão essa essencial para manipular os sensores biométricos da casa, mas também usa essa mesma mão amputada para ativar o mecanismo de autodestruição da residência. Nos momentos finais, enquanto a estrutura da casa desmorona, Alex fica preso sob os escombros. Julia e o drone, carregando a última essência de T, escapam através de uma fenda na parede. Eles conseguem fugir, deixando para trás uma paisagem de destruição e caos, culminando assim uma fuga dramática e explosiva. E aí Legenda Adriana Zanotto